Bem-vindos ao curso de Relatividade Geral e Aplicações Astrofísicas. Meu nome é Rodrigo Neme, eu sou professor de Astrofísica no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. A Relatividade Geral, juntamente com a Teoria Quântica, é um dos mais profundos desenvolvimentos da Física nos últimos 100 anos e ela é de extrema importância para descrever uma grande variedade de fenômenos astrofísicos. E aqui estão alguns exemplos particularmente importantes de aplicações da Relatividade Geral. Em primeiro lugar, é o nosso próprio Sistema Solar. A dinâmica do nosso Sistema Solar apresenta alguns aspectos que, sem usar a Relatividade Geral, nós não podemos compreender. Em segundo lugar, estrelas de nêutrons. É um outro fenômeno que nós não conseguimos entender plenamente sem a Relatividade Geral. Em terceiro lugar, os buracos negros. De fato, os buracos negros são uma previsão da teoria das equações matemáticas, da teoria da Relatividade Geral. Sem a teoria, os buracos negros, nós nem saberíamos da existência dos buracos negros. Em quarto lugar, cosmologia. O estudo da evolução do nosso Universo em grande escala. Um quinto exemplo de aplicação da teoria da Relatividade Geral são as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais foram previstas também pelas equações da Relatividade Geral. E, finalmente, por incrível que pareça, o sistema de GPS, o sistema de posicionamento global, que permite que você use o seu aplicativo para dar a sua posição na superfície do nosso planeta. E, sem a Relatividade Geral, por incrível que pareça, o sistema de GPS não seria possível. Pelo menos com a precisão que ele oferece. Este é um curso de introdução à Relatividade Geral. E, como o nome do curso diz, ele possui um foco em aplicações astrofísicas. O conteúdo do curso, eu darei os rudimentos, uma grande introdução à teoria da Relatividade, começando com a Relatividade Restrita e, depois, seguindo para a Relatividade Geral. E eu apresentarei soluções importantes da equação de campo de Einstein, como espaços-tempos curvos, cujas consequências observacionais serão exploradas ao longo do curso, através do estudo da dinâmica de partículas e raios de luz. E um aspecto importante dessa abordagem é que um dos meus objetivos é colocar os estudantes em contato rapidamente com os fenômenos físicos que acontecem em espaços-tempos curvos. A estrutura do curso será a seguinte. Na parte 1 do curso, nós vamos ver os princípios da Relatividade Restrita e Mecânica Relativística. Na parte 2 do curso, nós veremos a Relatividade Geral, nós veremos as ferramentas matemáticas que nós podemos usar para descrever espaços-tempos curvos e a Equação da Geodésica, como descrever o caminho de partículas sobre o efeito de gravidade. E na parte 3 do curso, nós faremos as explorações das diferentes soluções importantes da equação de campo de Einstein. Os pré-requisitos dessa disciplina são ter feito um curso introdutório de mecânica clássica e particularmente importantes são os tópicos de leis de conservação, problema da força central, e ter visto nesse curso o formalismo lagrangiano e hamiltoniano da mecânica clássica. E em segundo lugar, será importante ter noções básicas de Relatividade Restrita, o que um curso de Física 4 fornece. E também ter noções, ter feito um curso de Álgebra Linear vai ajudar bastante a acompanhar o desenvolvimento deste curso. Algumas informações sobre a plataforma que será usada para comunicações com a turma. A plataforma vai ser o Google Classroom. E aqui estão, então, algumas maneiras de se acessar o Google Classroom para ter as notícias de trabalhos, sugestões de leitura, exercícios a serem feitos na disciplina. A primeira maneira de acessar o Google Classroom é acessando esse endereço, classroom.google.com. A segunda maneira é instalar o aplicativo do Google Classroom no seu tablet ou no seu smartphone. E você pode acessar o Classroom, então, a partir do aplicativo. E a terceira maneira é através do próprio Gmail. Se você estiver com o Gmail aberto, você pode ir no canto direito superior da janela do Gmail, clicar naqueles quadradinhos que estão indicados com a seta, e você, então, seleciona a opção do Classroom e você pode abrir o Classroom a partir do Gmail. Assim que você abrir o Classroom, a primeira coisa que você deve fazer para entrar no ambiente da disciplina é clicar no mais, clicar em Join Class ou entrar na turma, e inserir o código fornecido durante as aulas para entrar no ambiente. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?